Fala galera, meu nome é Hercules, eu sou médico radiologista e hoje a gente vai falar sobre orbitopatia distireoidiana, também conhecida por orbitopatia de Graves. A gente vai mostrar tudo em exames de imagens, como a gente identifica a isofitalmia e o diagnóstico diferencial da orbitopatia distireoidiana e sempre focado nos exames de imagens. Então vem comigo. Então para a gente começar a orbitopatia distireoidiana, ela também tem vários nomes, eu vou falar aos poucos, orbitopatia associada à tireoide, do inglês, tireoide associada à orbitopatia. Os sintomas seriam, o principal deles é a isofitalmia e eu vou mostrar agora como a gente identifica a isofitalmia na tomografia de maneira objetiva, um deles é o índice de Hertel, a proptose ocular é a mesma coisa que isofitalmia, são termos sinônimos e também a orbitopatia associada à tireoide costuma dar edema periorbitário, restrição da movimentação ocular, xerofitalmia, que é o olho seco, quimose, retração popebral, a pálpebra não acompanha a movimentação ocular em alguns casos e em casos avançados ali, pode dar neuropatia óptica e até mesmo a cegueira. Na relação do tratamento, a primeira coisa que os médicos fazem é ajustar a glândula da tireoide, se o paciente está com hipertireoidismo eles tentam deixar o paciente no nível eutireoidiano, dependendo eles fazem até imunossupressão com altas doses de corticoide, geralmente no endócrino, e aí com o oftalmologista, geralmente o pessoal da colopástica, eles avaliam em alguns casos refratários até a cirurgia e até a radioterapia se o paciente não conseguir fazer a cirurgia. Então vamos para a tomografia, como é que a gente faz para identificar se o paciente tem proptose ou isofitalmia ou não. Então aqui um caso bem prático, a mulher entre 30 e 50 anos, com um quadro de hipertireoidismo e isofitalmia a princípio clínico e o médico pede uma tomografia. A primeira pergunta que eu vou fazer é se vai fazer contraste ou não, isso é bem importante. A gente não faz contraste porque o próprio contraste é muito iodo e a tireoide acumula iodo, então ela pode hiperestimular ainda mais a glândula de tireoide, então sempre faz esse exame de tomografia sem contraste. A ressonância, que é a gadolinia, não vai iodo, aí poderia ser feita com contraste. Tendo um quadro agudo, a ressonância inicial, ela é melhor que a tomografia, mas a tomografia é muito mais prática, mais rápido de fazer. Então será que essa paciente com 50 anos, que estava com suspeita de orbitopatia associada à tireoide, tem exofitalmia em primeiro lugar? Como é que a gente vai medir isso? Primeiro a gente vai achar um plano entre os nervos óticos e o cristalino, que seria mais ou menos aqui, a gente está aqui o nervo ótico, do lado direito e do lado esquerdo, e vai traçar uma linha intrezigomática, que é na porção anterior dos zigomáticos, dos dois lados. E a gente faz uma medida, o índice de Hertel que eu mostrei ali, que é dessa linha até a porção anterior do globo ocular, se for maior que 2 e 2, seria a exofitalmia. Então dos dois lados fecha a exofitalmia bilateral. Outra medida que a gente faz, eu vou botar a referência em seguida do livro da CBR, que é pegar a linha intrezigomática, aqui eu vou usar uma ressonância para mostrar essa outra medida, para mostrar que tanto na tomografia quanto a ressonância, essas medidas objetivas das exofitalmias funcionam. Então, como é que a gente faz a medida? A gente primeiro tem que saber traçar a linha intrezigomática, que é na porção anterior aqui do zigoma, um pouquinho mais para cima aqui, e aí a gente faz uma medida da porção posterior do globo ocular até a linha intrezigomática. Se for a medida que eles falam ali no livro, na página 794 da CBR, é 9.9 mais ou menos 1.7, então abaixo de 8, eu costumo usar 7, porque aí tem alguma medida, 7, 6, se eu estou na dúvida aí, para falar em exofitalmia, para não dar um diagnóstico e não, eu prefiro ter uma sensibilidade um pouquinho mais baixa, porque para o radiologista, às vezes a gente vai dar um diagnóstico para o paciente para tirar, é mais difícil. Então, a mesma coisa, a gente acha a linha intrezigomática ao nível dos nervos ópticos e faz a medida que, obviamente, o paciente tem uma lesão no globo ocular, todo mundo deve estar curioso, já vou falar o que é, que tem uma lesão que tem aqui um T1 sem contraste, tem um perissinal espontâneo no T1 sem contraste, pouca coisa tem perissinal espontâneo em T1, a gente já viu alguns casos aqui no canal, melanina, que é um melanoma, e costuma ter essa forma em colomelo, né, aqui como se fosse uma base da lesão, e também o V de deslocamento de retina, né, que gerou um deslocamento da retina e isso é por curiosidade. Agora, vai mostrar, continuar mostrando o caso do paciente que tem exofitalmia e voltar para a Greves. Identificamos que o paciente tem exofitalmia, o próximo passo é a gente ver se, esse acometimento, se essa causa da desofitalmia é a orbitopatia associada a tireoide, a orbitopatia de estiroidiana, a orbitopatia endócrina, como tem vários nomes, várias, vários nomes, a orbitopatia de Greves não é o termo, é mais antigo, mais usado até, mas nem todo paciente que tem orbitopatia associada a tireoide tem hipotireoidismo, às vezes ele tem até hipotireoidismo ou ele é o tireoide, ele tem uma função tireoideira normal e pode desenvolver essa doença por um hiperestímulo ali dos receptores na órbita, né, o paciente, como é que acontece a orbitopatia de estiroidiana? O paciente tem ali uma doença autoimune que alto anticorpos ativam receptores de tireoglobina existe na tireoide e na órbita também, então começa uma doença autoimune que começa a infiltrar, dar processo inflamatório nas órbitas, tanto nos músculos quanto no tecido adiposo, tecido conjuntivo e também na tireoide, aumentando a atividade da tireoide. Então, o tipo desse tipo aqui é o padrão miosítico, né, tem o miosítico e o lipogênico, vamos dizer assim, e costuma cometer mais os músculos, a musculatura extrínseca da órbita, a gente costuma olhar os músculos mais no plano coronal e a gente tem que medir esses músculos aí, né, eu vou botar a referência em seguida também, como é que a gente vai medir se esses músculos estão espessados ou não com a orbitopatia associada à tireoide. A gente mede no plano coronal, como mostrei aqui, no maior eixo dos músculos, então seria, eu gravei de cabeça de 4 a 6, tá, a referência já, já tem uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês em seguida, mas seria, aqui a gente vai medir daqui, aqui, ó, 5, aqui tá bem espessado também, dá um pouquinho, dá mais, 6 e pouco, aqui também dá, e quais os músculos são mais acometidos? Inferior, inferior, medial, superior e lateral. Como é que a gente decora isso? I am slow, já vou mostrar em seguida. I am slow, slow devagar, é uma frase que a gente acaba, os oftalmologistas, o pessoal até para a prova de residência costuma saber bastante, que inferior, medial, superior e lateral é uma mnemônica da cometimento preferencial da orbitopatia associada à tireoide. Outra coisa que a gente tem que sempre identificar é que esses receptores da tireoglobulina não estão no tendão, então essa doença não costuma pegar muito a inserção tangínea da musculatura extrínseca da órbita. A musculatura extrínseca da órbita são esses músculos aqui, né? Reto medial, inferior, lateral e o complexo superior. Então, vamos mostrar aqui que pegar essa doença orbitopatia associada à tireoide costuma poupar o tendão. Eu gosto de ver bastante aqui no plano sagital, que fica mais fácil de ver, que ela costuma poupar aqui na forma de coca-cola, lembra a imagem de uma garrafinha de coca-cola, né? Aquele tipo, tampa ali, poupa tendão, né? Orbitopatia de tireoide, poupa tendão. Então, aqui está, vou tirar essas setinhas aqui. Então, aqui está mais espessado, aqui o músculo está mais espessado, mas a parte tendínea costuma estar mais fininha. Se fosse uma síndrome inflamatória idiopática, que é o principal diagnóstico diferencial, também antigamente conhecido como pseudotumor, ela costuma ter um... acometer o tendão, inclusive, né? Então, aqui a gente vê que o músculo está mais espessado, mas o tendão está preservado. O axial aqui já é... O axial a gente já consegue ver que poupa bem, né? O músculo está bem mais espessado e no axial não está um acometimento tão extenso. Então, continuando aqui, orbitopatia associada à tireoide tem vários nomes, né? Tireoide associada à orbitopatia, do inglês. Doença tireoide anocular, tireoide, ai, disease, do inglês. Perdoe o inglês que não é essas coisas. Doença tireoide anorbitária, tireoide, orbitopatia, disease, orbitopatia estireoideana, que o pessoal tem usado bastante, orbitopatia endócrina, poucos livros falam, mas também tem. A questão do IMSLOW, que é inferior, medial, superior e lateral, o acometimento ocular, né? Então, a orbitopatia de Graves também, ela é mais comum em quem tem a doença de Graves, mas também pode dar em pacientes com a tireoide função normal, inclusive hipo e eutireoides, né? 90% geralmente é quem tem Graves. Então, a reação aqui, a referência agora, a tabeling, eu usei 4 a 6 para mais. Quando está na medida, chega a 5 e pouquinho, a gente já pode... Eu gravei, quando chega a 6, com certeza está espessado o grupo, né? Então, aí 4,5 no reto medial, 4 e 6, também a gente já pode considerar 5, né? No reto medial, com certeza está cometido. O grupo complexo superior ali, 4,5. Então, essas referências, quando passar esses valores, o paciente vai ter um espessamento muscular, é esse, vai ter... A gente pode concluir no laudo como um espessamento múltiplo, poupando ou não o tendão, relatar e falar se isso roubora a suspeita clínica do médico que pediu ou se fala contra, né? Já vou mostrar mais uns casos de... aqui as referências. O caso do principal diagnóstico diferencial, que é inflamação orbitária idiopática. Só antes de eu mostrar esse caso de uma inflamação orbitária idiopática, deixe seu like ou comenta se está gostando, se está te ajudando nesse vídeo. Mostra para os seus amigos, para os seus colegas de residência, de trabalho e vamos lá. Então, aqui a gente tem um paciente que tem uma... Será que ele tem o zoevitamia ou não? Vamos treinar. A gente tem que achar, geralmente, onde está o cristalino e os nervos ópticos, né? Nesse plano faz a medida aqui da linha intrezigomática. E essa linha intrezigomática, esse paciente provavelmente tem uma isofetamia. A gente consegue ver que o globo clara esquerdo está bem... Aqui, a medida daria dentro da faixa de referência. Até tem um pouquinho de isofetamia, teoricamente. Mas esse aqui realmente tem isofetamia, basicamente, por um espessamento, marcado espessamento do músculo lateral e inferior do globo ocular direito. E o lateral fala contra... O cometimento do músculo lateral fala contra a orbitopatia social e tireoide, né? O que complica um pouco, geralmente, é paciente também é mulher e tem entre 30 e 50 anos também. Mas o que fala mais a favor do psilotumor ou orbitopatia inflamatória idiopática é... A característica principal é dor, né? Não é a minha parte, mas o pessoal do oftalmo falou uma comentar. E eles geralmente já vêm com a suspeita clínica bem fundamentada. Mas a parte do radiologista aqui é ver que tem espessamento muscular e ele não poupa o tendão, né? Esse caso é bem didático, nem sempre é tão bonito assim. Mas aqui no axial a gente já consegue ver bastante que tem o cometimento muscular do músculo inferior, né? Que vai dar 8, 9. Inferior e lateral do globo ocular direito, já do esquerdo não tem tanto. O certo seria nós posicionar bem, fazer uma... Organizar até... O paciente está com tanta isofitalmia que realmente não está tão mal posicionado. É a isofitalmia bem severa do lado direito, né? Então, uma isofitalmia severa do globo ocular direito, sendo que o músculo retolateral e inferior estão espessados, sem poupar a inserção tendínea do músculo, falando contra a orbitopatia associada à tireoide, né? Outro diagnóstico diferencial que eu vou falar em seguida é a própria orbitopatia associada à tireoide, com o pedomínio do acometimento lipídico. Os músculos nem estão tão espessados, né? Não seria o diagnóstico diferencial, mas... Para a gente conseguir ajudar os colegas, né? Primeiro que eu faço a pedra em tomografia sem contraste, eu venho aqui, acho a linha intrezigomática. Aqui eu acho que eu vou ter que dar uma regulada aqui para a gente conseguir medir bem, né? A gente tem que achar o plano ao nível dos nervos óticos. Seria isso aqui, dar uma alinhada, né? Aqui, achar o plano dos nervos óticos e traçar a linha intrezigomática, acho que aqui mesmo pode ser feito, e o globo ocular está anterior à linha intrezigomática. Então, se a gente fosse medir a medida aqui, também vai dar positiva, né? Então, é uma esofitaminha severa bilateral, mas a medida dos músculos, se a gente for medir pela regrinha que eu falei, até vai dar um pouquinho espessada, sempre medindo o maior diâmetro, tá? Vai dar um pouquinho espessada nos limites superiores aqui, está um pouquinho espessada, 7, né? Mas não explicaria ter uma esofitaminha tão severa. Então, isso aqui pode ser uma orgotopatia associada à tireoide com o predomínio do padrão lipídico, né? Então, o que eu costumo botar lá? Observa-se marcada a proeminência do tecido adiposo intraorbitário, que é a primeira oposição de esofitaminha leve, moderada e severa, sendo que é a marcada proeminência do tecido adiposo intraorbitário e até tem um pouquinho extraorbitário, a gordura está saindo dos olhos do paciente. E aí, eu não costumo falar se pode ser orgotopatia, a não ser que eu tenha a história clínica também, que falaria mais a favor, né? Eu deixo descritivo e, geralmente, o pessoal da oftalma aí é bem perito, né? Eles já concluem e ajudam o paciente. Então, eu sei que seria orgotopatia associada à tireoide ou orgotopatia distiroidiana com padrão lipídico numa tomografia. Pessoal, mais uma vez, eu vou agradecer quem me acompanha. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, mostre pros seus amigos e sugestões de vídeos também são bem-vindas, né? Esse vídeo foi sugestão de um colega aí de trabalho que ele não sabia como medir os músculos na orotopatia associada à tireoide. E aí, a partir daí, eu fiz o vídeo. Então, até mais!